O Instituto Butantan foi criado no século XX, período em que as pesquisas sobre doenças ganhavam espaço. Um surto de peste bubônica no Porto de Santos e insuficiência de medicamentos importados fez com que Vital Brasil coordenasse pesquisas para desenvolver esses soros e vacinas antipestosos em solo brasileiro. Hoje em dia, toda a produção é destinada ao governo, por meio do Ministério da Saúde, que distribui e garante esses medicamentos gratuitos à população. Além dos laboratórios de pesquisa e produção, o complexo do Instituto conta com um parque arborizado e três museus abertos ao público, podendo, portanto, ser considerado um ponto turístico importante da cidade de São Paulo. Fundado em 1901, o Museu Histórico era, anteriormente, o primeiro laboratório utilizado por Vital Brasil, médico e fundador do Instituto, para a produção dos soros contra o surto da peste bubônica e, eventualmente, de vacinas e soros diversos. A concepção do Museu Histórico ocorreu em 1981, com o objetivo de preservar e divulgar a história do Instituto e de pesquisas na área de ciências e saúde. Sua exposição abriga partes do piso e da parede originais do laboratório, além de objetos antigos, que foram utilizados em pesquisas. O projeto inicial era de reconstruir o laboratório de Vital Brasil, com a proposta de aumentar o acero. No entanto, optou-se por apresentar de uma forma mais abrangente a história de pesquisa e produção do Instituto. O museu também organiza exposições temporárias sobre a história da ciência, em parceria com o próprio Butantan e outras instituições, contando com guias bem preparados e adeptos a receber visitas de grupos pequenos ou grandes, explicando toda a história do Instituto e sua ação atual. O Museu Biológico está localizado em uma das antigas cocheiras de imunização de cavalos da antiga fazenda Butantan, que foi reformado para atender as medidas necessárias para o abrigo correto de diversos animais. Anexo a este museu há o Núcleo de Educação Terra Firme, responsável pelas atividades abertas ao público e pela divulgação de informações sobre os animais ali pesquisados, como suas características e a importância para a saúde humana. As visitas monitoradas promovidas pelo Instituto permitem a observação de ilustrações sobre os animais e as peças biológicas. Além do aprendizado sobre a alimentação de cada animal, a evolução de espécies e outras características, essas estimulam a curiosidade dos alunos e os enriquecem com conhecimentos biológicos. Dentre os mais de 100 exemplares, podemos encontrar cobras, lagartos e escorpiões, aranhas, tartarugas, serpentes e anfíbios das mais variadas espécies. Também há um aquário com peixe-palhaço, blue tang e outros. Os terraços locais onde os animais são mantidos são adequados de acordo com a necessidade de cada espécie. A alimentação dos animais varia de acordo com a espécie, mas, em sua maioria, os animais são alimentados uma vez por mês para manter o mais parecido possível com a sua vida no habitat natural. O Instituto recebe também todos os tipos de animais, sejam eles vivos, mortos ou doentes. E, caso não seja possível a devolução para a natureza após o tratamento, os animais serão utilizados para a pesquisa e serão mantidos nos laboratórios. E, caso não seja possível, os animais serão mantidos nos laboratórios. O Museu de Microbiologia, inaugurado em 2002, permite aos visitantes conhecer mais sobre o mundo dos micróbios, bactérias e outros seres microscópicos, manipulando objetos e observando esquemas, ou os próprios micro-organismos vivos. Localizado no amplo salão, equipado com vários recursos tecnológicos, o museu conta com uma parte direcionada para a recriação educativa dos visitantes mirins, e também com um anexo para homenagear nomes importantes e essenciais para a história da biologia, a qual o Museu Tom apresenta. Alguns dos cientistas homenageados são Albert Sabin, polonês que desenvolveu a vacina para a poliomielite. Graças a ele, a doença hoje é considerada erradicada. Luiz Pastor foi um francês que descobriu os micro-organismos e desenvolveu a pasteurização, largamente usada para limpeza de feridas e cores em pacientes médicos. Além disso, desenvolveu a vacina antirrado. Henrique da Rocha Lima foi um brasileiro sanitarista e patologista, descobridor da causada doença tifo. Vital Brasil foi fundador do Butantan e um despioneiro sobre estudo em relação ao veneno de cobras, descobridor também da especificidade dos venenos e, consequentemente, de seus soros. Carlos Chagas, também brasileiro, foi descobridor do protozoário Tribano Soma Cruze, causador da doença de Chagas. Robert Conch, alemão, Prêmio Nobel da Medicina, por descobrir o causador da tuberculose. Emil Benring, alemão, também ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, criou os fundamentos da imunização pela vacina. Selman Wachsman foi um ucraniano que fez a descoberta sobre o antibiótico contra a tuberculose, ganhando também um Prêmio Nobel. Além desses três principais pontos de visita, o Instituto conta ainda com o chamado Museu de Rua, que consiste em uma série de painéis que narram a trajetória histórica de mais de 100 anos de Butantan. Há também um serpentário ao ar livre, que permite a observação de serpentes em um ambiente semelhante ao habitat natural desses animais. Espalhados pelo parque, outros prédios restritos ao público geral abrigam laboratórios, tanto de pesquisa como de produção de medicamentos, escritórios e a biblioteca. O Butantan também oferece cursos ao público geral, como sobre animais peçonhentos ou sobre a evolução das espécies, e também extensões universitárias para atuantes nas áreas biológicas. O Butantan também oferece um prédio para atuantes nas áreas biológicas para atuantes nas áreas biológicas.